. Só tem alguém com áudio aberto aí. Por favor. Eu. Menos meio ponto. Ó, você que não tá achando os slides aqui, ó. Aula, patologia. Então, só você ver aqui no mudo, ó, patologia, segundo trimestre, tem a apostila, material em slides e o livro, tá? Antes da primeira aula, antes de estudos cardiovasculares, depois dos cânceres, estudos do metabolismo, hoje respiratório e nervoso. É, Alana, no grupo tá o desenho, mandei semana passada. Pra você olhar lá, é um dos três desenhos que tem por último. Vamos falar de distúrbios da respiração, gente? Hoje nós vamos falar dos distúrbios que afetam as vias aéreas. Nós temos tantos distúrbios que afetam as vias aéreas superiores, quanto as vias aéreas inferiores. As vias aéreas superiores são formadas pelo nariz, as costas nasais, e as vias aéreas inferiores são a larinja, a traqueia, os bronquios, os bronquíolos. Vias aéreas superiores, os distúrbios da respiração e fazão de estudar, são rinite e sinusite, muito comuns. Bronquite, enfisema, asma, pneumonia e hipertensão pulmonar, são todos os distúrbios da árvore respiratória, ou seja, distúrbios das vias aéreas inferiores, né? E não das superiores. Então, vamos começar com a dupla dinâmica aí, rinite e sinusite. Pessoal, rinite é um processo inflamatório das vias aéreas superiores. E o que que está inflamado? Normalmente, a origem é uma inflamação de origem viral, então é uma infecção viral. O que que está acontecendo aqui? Mas também pode ser de natureza alérgica, tá? Não precisa ter vírus, pode ser meramente inflamatório. Se tiver vírus, não são vírus que tem tratamento medicamentoso. E quando é meramente alérgico, então não há patógeno para ser tratado. Mesmo se for vírus, não há antiviral para tratar os vírus que normalmente provocam irritação na mucosa nasal. rinovírus, vírus de influenza, nós não temos tratamento medicamento todo para isso. Então, o que a gente trata de fato é o processo inflamatório. O que acontece, né? Quando adenovírus, rinovírus, ecovírus, provocam irritação da nossa mucosa nasal, ou o próprio processo inflamatório irrita a mucosa nasal. O que vai acontecer é que essa região enche de secreção. No caso do nariz, nós temos uma uma ligeira facilidade, porque o nariz é possível você açoar essa secreção e também é possível você aspirar ela, né? E deglutir essa secreção. Então, mas em quadros onde essa região está bastante inflamada, a edema da mucosa nasal. E por isso, o fluxo de ar pelo nariz fica bloqueado. Não é um grande problema, porque a gente tem a opção de respirar pela boca. Mas reparem que no caso da rinite alérgica, as mucosas estão inchadas e há aqui uma representação da secreção. Essa secreção, inclusive, pode escorrer pelo nariz. Quando é que a minha rinite deve chamar um pouco mais da minha atenção? Quando essa secreção não está límpida, transparente, porque uma secreção límpida, transparente, aquosa, mostra para mim que é apenas um processo inflamatório. Ou no máximo, um processo infeccioso provocado por um desses vírus. São pouco agressivos, mas eles provocam, de fato, uma irritação aqui na mucosa nasal. Os adenovírus, vinhovírus e ecovírus. Mas pode ser meramente um processo alérgico também. Não direcionado a um patógeno, mas há, por exemplo, pólen, poeira, hongo, esporo, ácaro, enfim, algum agente alergênico. A minha atenção deve ser para o fato de que, normalmente, o processo meramente alérgico não vai gerar febre. Mas se houver uma infecção viral ou se houver um, especialmente, se nessa secreção, eu tenho que pensar que essa secreção é rica em nutrientes. A fossa nasal é escura e úmida. Então, esse é um ambiente que tem uma secreção rica em nutrientes. Escura e úmida vai ser um sítio para a proliferação de quem, gente? Especialmente, estando em contato direto com o ambiente externo. Quem vai adorar se proliferar aqui nessa secreção acumulada nas fossas nasais? Os vírus? Não, os vírus, não. Os vírus, eles são parasitas intracelulares. Bactérias, então? Alcitérias. E aí, a infecção, se houver uma infecção bacteriana, secundária, tá vendo? Não foi ela que provocou a rinite. A rinite é um processo inflamatório das fossas nasais ou por conta de uma alergia ou por conta de uma infecção viral provocada por um desses tipos de vírus aqui. Nesse caso, o que que a gente, o que que é o risco da infecção bacteriana? É porque ela agrava o quadro. O processo pode ficar mais prolongado. Com a presença de bactérias, vai proceder realmente haver febre, uma febre mais alta. Essa infecção se torna purulenta, uma infecção bastante mal cheirosa. E aí, gente, é aquele grande dilema. Muitas vezes se trata rinite de cara com antibiótico, mas nem sempre o antibiótico é necessário. O que que eu preciso definir para usar ou não um antibiótico antibacteriano? Por exemplo, uma amoxicilina para tratar rinite. O que que tem que ter no quadro para eu cogitar o uso de um antibacteriano? A presença de secreção mais grossa, né? Que seria... Esqueci o nome agora. Você quer usar um termo purulenta, né? Isso. É, o famoso safarro, né? É uma secreção mais purulenta, não é que ela simples coriza. Então, de fato, você tem que estar atento a essa secreção, porque se houver infecção bacteriana, a secreção fica purulenta, amarelada, esverdeada, escura, mal cheirosa e há febre, uma febre mais alta. Quando é meramente alérgico, ou mesmo que seja uma infecção viral, eu posso ter uma febre mais branda. Então, a rinite é uma inflamação aguda da mucosa nasal com hipersecreção de glândulas seromucosas e descamação do epitério respiratório. inunda, né? Em bom português, inunda as nossas postas nasais de secreção mucosa. E isso bloqueia o fluxo respiratório e é bastante desagradável. A farmacologia disso daqui vai envolver muitas vezes anti-inflamatórios, anti-alérgicos, se for de natureza alérgica, muitas vezes somados a anti-inflamatórios esteroidais e muitas vezes descongestionantes também para meramente desobstruir o fluxo de ar, desobstruir o fluxo das fostas nasais para o ar poder passar e a pessoa poder voltar a respirar pelo nariz. É especialmente desconfortável à noite, quando a gente é obrigado a respirar exclusivamente pela boca. Normalmente a rinite é de curto prazo, só que em alguns casos ela pode ficar crônica, uma inflamação constante das mucosas, especialmente em pessoas altamente alérgicas e aí eu posso ter um quadro de rinite de duas semanas ou até meses. Mas há um quadro que se agrava, que é um agravamento da rinite, é a prima dela, a sinusite. O que é sinusite? Conectado com as nossas fostas nasais, isso aqui é fossa nasal, é por onde o ar passa dentro do nariz. Nós temos umas câmaras, quatro câmaras na face e elas estão todas conectadas com as fostas nasais. Tem os seios maxilares e os seios frontais. O que acontece quando as minhas fostas nasais se enchem de secreção? Muitas vezes essa secreção inunda os meus seios da face. então a inflamação pode acontecer diretamente neles ou eles podem se inundar de secreção em consequência de fostas nasais inundadas de secreção. Então é como se fossem cavernas, né? Eu estou enchendo a caverna principal e depois eu encho as secundárias. Mas eu posso ter um processo inflamatório também direto nos seios da face enchendo eles de secreção. mas ela é quase sempre secundária a um quadro de limite. Qual é o grande problema aqui, gente? Eu consigo ajudar na desobstrução aqui? Qual por que fossa nasal é mais fácil de desobstruir do que seios da face? Por que limite é mais fácil de lidar do que sinusite? Quero dois motivos. por conta da anatomia? O que tem a ver a anatomia? No caso, nas fósseis nasais tem contato direto com a com a saída do nariz. Pode escorrer. Eu posso assoar, né? É isso. Tirar essa secreção. Em termos de aplicação de medicamento, gente, onde é mais fácil eu acessar? Nas fósseis nasais. As fósseis nasais, né? Não tem como pingar medicamento direto no seio da face. Então, a desobstrução da rinite é muito mais simples do que da sinusite. Essa inflamação do seio da face tem uma diferença grande em relação à rinite. A rinite é o nariz entupido. E, afinal, a sinusite dá uma sensação de pressão, de peso na cabeça. Por quê? Porque esses seios da face estão cheios de secreção e a pressão neles aumenta. Eles inflamam, eles incham. Então, dá uma sensação de pressão, de peso na cabeça. Muitas pessoas podem se queixar também de cefaleia, de dor de cabeça, mas essa sensação de peso, de pressão na face é típica da sinusite. Como é muito mais difícil desobstruir os seios do que as fósseis, nasais, é muito comum que uma fada de sinusite pode se prolongar por meses. Então, os indivíduos aí, tem muita gente que trata errado, porque às vezes ele tem uma inflamação dos seios da face e não está tendo secreção nasal. Ele sente a pressão na cabeça, sente a dor de cabeça, ele trata a cefaleia durante semanas, mas ele não entende que ele está, na verdade, com um quadro, às vezes, alérgico, às vezes, alérgico, normalmente, de sinusite, porque se for infeccioso e essa secreção infeccionar com bactérias, aí, normalmente, há febre alta e aí o indivíduo vai acabar buscando tratamento. Quando não infecciona com bactérias, quando não tem febre alta, o indivíduo fica com aquela sensação de pressão e não necessariamente vai ter secreção saindo do nariz, porque ela está presa aqui, eu não sei isso da face. aí o indivíduo não acha que é problema de vias aéreas, ele acha que é problema de dor de cabeça, ele trata outras coisas e, às vezes, pode ficar por semanas, aí um quadro pode se cronificar até mesmo por meses. Então, tanto para remite quanto para sinusite, eu queria alertar para vocês sobre a real necessidade de se fazer ou não o uso de antibacterianos. Então, eu não posso pensar que toda remite está infeccionada e que toda sinusite está infeccionada por bactérias. Não necessariamente. Quais são os meus dois grandes sinais de que a remite e a sinusite estão infectadas por bactérias? Três grandes sinais. E que eu devo, sim, fazer uso de um antibacteriano. A secreção purulenta, né? Febre. Febre. Secreção purulenta, febre. E qual pode ter que eu? Dor. Na nite, dificilmente. Na sinusite, pode ter a cefaleia, a dor de cabeça, mas o terceiro característico, quando está, quando é bacteriano, quando há infecção na secreção, é além da febre mais alta, além da secreção purulenta, há também um mau cheiro, tá? Essa secreção é mau cheirosa. Então, mesmo, às vezes, pela boca ou pelo nariz, você nota um mau cheiro, um cheiro mais pútrido, que é característico de infecções bacterianas. Então, cuidado, remite-se, sinusite, podem estar infectadas, mas por bactérias, e podem ser apenas inflamações. Se for inflamações alérgicas, a gente trata com anti-inflamatório e anti-alérgico. Se for infecção, inflamação que infeccionou com bactéria, bactéria demanda o uso de antibiótico. Então, além do anti-alérgico, além do anti-inflamatório, adiciona antibiótico. Bronquite. Olha, a bronquite, professor, repete, é febre, secreção, o que mais? Secreção purulenta e mau cheiro. No caso da sinusite, a sinusite tem dois sintomas característicos que não são comuns. E, ah, quando infecciona, tá? Rinite e sinusite. Quando infecciona, febre alta, mau cheiro na secreção e secreção purulenta. Mas lembrar que rinite e sinusite tem sintomas diferentes. A rinite é só uma obstrução nasal, das falsas nasais. Já a sinusite não tem a sensação de pressão na cabeça, então vai reclamar de pressão, de peso na face e pode até mesmo reclamar de cefaleia. Olha, bronquite, vamos ler como é que ele define bronquite. Agora nós saímos das vias aéreas superiores e descemos. Agora o nosso problema está em bronquios e bronquios. Então, nós falamos de uma bronquite. Aqui você está vendo um bronquio normal e aqui você está vendo um bronquio inflamado. Gente, inflamação das vias aéreas vai sempre cair no mesmo problema. Aqui em cima, se eu obstruo o nariz, eu sufoco? Se eu obstruir o nariz ou os seios da face, eu sufoco? Eu acho que sim. Sim? Pode focar? Não, porque tem a boca, né? Tem a boca. Você abre a boca e respira pela boca. Morreu, você não morre. Mas e agora? E se a minha inflamação é nos bronquios e nos bronquios? Se o meu bronquio inundar de secreção chegar no alvéolo? Não. Não. Então, as doenças das vias aéreas interiores são mais graves. Porque aqui, se eu obstruo o fluxo do ar nos bronquios, não chegar nos bronquios e muito menos nos alvéolos. Então, as inflamações e infecções da árvore respiratória inferior chamam mais a minha atenção. Então, a bronquite, ela é clinicamente definida como tosse persistente com produção excessiva de muco na maioria dos dias por um período de três meses. Por pelo menos dois anos consecutivos. Eita, precisa disso tudo para um diagnóstico de bronquite? Precisa. porque ela é uma doença de caráter prolongado, crônico. Então, a pessoa tem que estar tossindo e produzindo um muco excessivamente na maioria dos dias por um período de três meses por pelo menos dois anos consecutivos. Eu tentei que ter passado por isso no ano passado, tentei que ter passado por isso nesse ano de novo, ficando por pelo menos três meses com dificuldade respiratória porque o pulmão está cheio de muco e está tossindo porque esse pulmão está irritado. O que que provoca bronquite, gente? Irritação. Irritação das vias aéreas. O que que irrita as vias aéreas? Especialmente poluição. Produtos do tabaco, poluentes atmosféricos em geral podem irritar minha árvore respiratória. E aí ela desenvolve um processo inflamatório, enche de muco e esse excesso de muco pode dificultar a passagem do ar. Como a árvore respiratória está irritada, eu vou ter o reflexo da tosse. O que que é o reflexo da tosse? É uma contração violenta dos nossos músculos com a intenção de expelir o ar violentamente para fora na esperança de que esse ar expelido com muita pressão leve o agente irritante. Então sempre a gente está tossindo é porque tem alguma coisa irritando as nossas vias aéreas e a tosse é uma tentativa de jogar para fora. Então eu tenho uma contração, um espasmo muscular para pressionar o ar dentro dos meus pulmões para ele ser ejetado para fora num reflexo de tosse. Essa tosse tem o objetivo de levar para fora o que está irritando os pulmões ou que está obstruindo a árvore respiratória. Pessoas que vivem em locais muito poluídos ou trabalham em ambientes muito poluídos podem se tornar portadores de bronquite, podem desenvolver a bronquite. uma doença que é um passo à frente da bronquite. Na bronquite meus bronquios irritaram e inflamaram. Se a irritação passar eles desinflamam ou eu posso usar um anti-inflamatório. Então eu posso ter uma bronquite que é com tosse e espectoração. Então quando eu noto que eu estou tossindo uma produção excessiva de espectoração mas eu não estou sufocando. Mas a minha bronquite ela pode ser obstrutiva. É quando eu estou com tosse e espectoração e é tanta espectoração que está dificultando a passagem do arco. Então eu começo a ficar ofegante. A gente chama isso de dispineia falta de ar. Dispineia falta de ar. A gente vai falar disso daqui a pouco. Aqui nós estamos dando um passo a mais no dano pulmonar. Porque no enfisema pelo que vocês estão vendo aqui no desenho gente, o que está acontecendo com os alvéolos do indivíduo com o enfisema? Necrosano? Eles estão necrosando. Então aqui na bronquite eles estão inflamando. Inflama, desinflama. Inflama, desinflama. De acordo com a exposição ou não a agentes irritantes. Agora aqui não. Aqui as substâncias que estão entrando no meu pulmão são citotóxicas. Elas estão entrando nas minhas células pulmonares e matando as minhas células pulmonares. Com isso eu vou perdendo alvéolos. essa perda de alvéolos vai comprometer a minha capacidade respiratória. Tem um indivíduo que tem 100% de capacidade respiratória e tem todos os seus alvéolos intactos. Cada alvéolo perdido é capacidade respiratória perdida. Então o enfisema ele é um aumento anormal e permanente do tamanho dos ácidos pulmonares associado à destruição dos séculos alvéolares sempre brose do dente. Oi? O cigarro ajuda nesse processo? Não, só ajuda. Eu tentei o desenho dele aqui sendo mostrado como grande agente causador do enfisema. Embora a poluição ambiental também consiga fazer isso. Pessoas que trabalham em ambientes muito poluídos, por exemplo, carvoeiros, pessoas que trabalham em minas, mineiros, ou em fábricas com poluentes. Hoje em dia a gente tem IPIs para cuidar disso, mas aqui em Goiás nós temos uma cidade que vive um dilema. Se não me engano acho que o nome é Minasul. Lá tinha uma mina de alianto, uma substância que também é tóxica para os pulmões. E aí muitos indivíduos desenvolveram doenças pulmonares graves, inclusive fizemos. E isso no passado, hoje, lógico, as coisas evoluíram, a empresa alega que está tomando os devidos cuidados para a extração do alianto, que é usado para fazer aquelas telhas, aquelas telhas eternas, aquelas telhas compridas. E aí está um drama na cidade, porque há quem defende o fechamento da empresa por conta dos males provocados à saúde dos trabalhadores, por conta da extração dos minérios, e há as pessoas que se queixam de que se fechar a empresa a cidade vai quebrar, a principal empresa da cidade. Então, quando a gente trabalha num local onde tem exposição a esses agentes, isso pode ir danificando a nossa estrutura pulmonar. Repara, o pulmão parece uma colmeia, os septos pulmonares vão se afastando. E aí, por conta disso, os septos pulmonares vão, as separações entre um septo e outro vai abrindo, porque as células vão morrendo. Então, no final, onde eu tinha vários alvéolos, eu passo a ter apenas um grande buraco, literalmente, porque as paredes alveolares cederam, as células foram morrendo. O cigarro tem uma série de toxinas que vai destruindo as estruturas alveolares. Por isso, quando você olha o pulmão de um fumante, de um carvoeiro, de um mineiro, o pulmão dele, ao final da vida, numa autópsia, aparece assim, escuro e não rosado. Por quê? Porque ele teve muitos pontos de necrose e acúmulo de substâncias tóxicas, especialmente de partículas de carvão, que vão se acumulando e vão escurecendo o tecido. Esse indivíduo tem a mesma capacidade respiratória? A gente tem um indivíduo comum, saudável? Claro que não, né? No caso de um indivíduo com ozema, tem vários níveis. Tem aquele que tem dificuldade de manter uma atividade física, porque ele já não tem o seu pulmão íntegro. Tem aquele que, lá no final, no estágio mais avançado, não consegue fazer nem as atividades domésticas, ficar acamado. Professor, os alvéolos vão sendo destruídos aos poucos porque eles estão inflamados, é de forma crônica, é isso? Tem processo inflamatório, mas aqui não é a inflamação acupada, não. Aqui são substâncias tóxicas presentes no ar inalado. Elas entram no pulmão, são citotóxicas, destroem as células que separam um alvéolo do outro e aí eles vão se unindo até formar um grande alvéolo desfuncional. Isso aqui não tem troca gasosa. Está vendo? Ele começa a mostrar aqui, começa a haver um acúmulo de substâncias tóxicas, a parede alvéolar necrosa, os alvéolos começam a se unir. Aqui já não tem mais troca gasosa, já não está mais funcional. Até que todo o seto alvéolar é perdido. Aqui eu estou perdendo dezenas, centenas de alvéolos. aqui, como há muitas substâncias tóxicas, isso ativa o sistema imune, vem neutrófilo, vem macrófilo para essa região, mesmo porque está cheio de partículas, no caso dos fumantes, do ar poluído, tem muita partícula de carvão, então vem macrófilo, mastócito e neutrófilo para agocitar essas partículas e isso agrava o processo inflamatório. Então o processo inflamatório intensifica a destruição alvéolar, mas boa parte dela não é provocada pela inflamação puramente, mas pelo ataque das substâncias tóxicas. Tem um exame que se chama espirometria. Basicamente você sopra um aparelho, você enche os pulmões de ar e sopra. Um indivíduo que tem todos os alvéolos saudáveis, quando ele inspira, ele consegue encher todos eles de ar, então ele tem uma capacidade de armazenar ar maior. Esse indivíduo aqui, ele perdeu muito o cérebro do alvéolax. Então quando ele tenta respirar fundo, ele consegue inalar pouco ar, e já não tem mais aqui onde esse ar será armazenado, muitos alvéolos foram destruídos. Então ele demonstra uma capacidade respiratória muito inferior. E a gente nota isso, né? Quem conhece algum fumante, você sabe, você pode subir uma escada com ele, batendo papo, de repente ele fica pra trás, ele tem que parar. Ele já não tem mais estrutura respiratória pra dar conta de te acompanhar. E aí você não tá correndo nem nada, você tá subindo a escada normalmente. Você nota que pra ele já é um esforço intenso. Não é um esforço intenso no sentido muscular, ele não consegue mais oxigenar o sangue dele de forma adequada, porque parte da árvore respiratória já foi destruída. aqui pode chegar num ponto de não conseguir nem mais executar as tarefas domésticas, ficar aclamado mesmo. Qualquer esforço gera fadiga, gera falta de ar. Porque não tem mais, né? Água respiratória, o pulmão já tá muito danificado. Professor, aqueles na Arguilê causam isso também? Olha, eu já vi, não vi nenhum de tudo assim na nature, nada, mas a regra que eu sigo é a seguinte, os nossos pulmões foram feitos para ar puro, ar puro, jamais fumaça. Então, fumaça carrega partículas de carvão, fumaça carrega substâncias carbonizadas, algumas substâncias ao serem queimadas, elas mudam de estrutura, então elas podem se degradar, então elas adquirem propriedades diferentes, algumas podem se tornar substâncias tóxicas depois de queimadas, então o nosso pulmão é para inalar ar puro e com essa regra na sua cabeça. É fumaça, não deve ser inalado, exceto se for vapor de água, mas do contrário, é fumaça, não deve ser inalado. Os na Arguilês carregam, né, para dentro dos pulmões, sim, nem se compara com o cigarro, né, mas se carregam também substâncias tóxicas nessa fumaça. Isso, não é que essa fumaça é um ar aquecido, né, que não, também não está na temperatura adequada do ar inalado. Até mesmo os incensos, eu acho de péssimo gosto. Se você não fumaçar o seu ambiente com alguma justificativa de desenergizar ou energizar o ambiente de uma forma diferente, ela usa pedras, pelo amor de Deus, fumaça não. Fumaça não tem como ser saudável, a menos que seja vapor de água com o objetivo de fazer uma, retirar uma espectoração, umedecer a espectoração para facilitar a espectoração. O vapor de água é a única fumaça aceitável. Professor? Oi? Então, quem cozinha a vida inteira em fogão a lenha pode correr o risco de adquirir uma efisema? Sim, partículas de farvão podem se acumulando no tecido pulmonar e gerar dano. O pessoal que trabalha em churrasqueira, aquele pessoal que assa carne em churrasquinhos, em espetinho, no Brasil, a gente tem muita resistência a fazer as coisas do jeito certo. Então, a gente não vê nenhum daquelas pessoas de máscara, mas o ideal é eles saem com uma máscara para não ficarem inalando aquelas cinzas, aquelas partículas de carvão que estão em volta dele ali. Para nós, fazer um churrasco uma vez ou outra é problema nenhum. Mas agora, para eles, que é uma exposição laboral, cotidiana, todos os dias ali, ao final da vida eles podem estar batendo um pulmão com esse aspecto aqui. E não é qualquer máscara, né, professor? Tem que ser própria. algumas comparações. Surreal, né? Não é isso? Sangue e fogo, esse pulmão do jeito é de verdade mesmo? Partícula de carvão. Partícula de carvão acumulada. No laboratório da faculdade eu acho que tem um pulmão sim, não tem, professor? Não sei se... Eu acho que o Gani mostrou para a gente uma vez. Tem na aula de anatomia. Esse aqui tem o fio defumado. Esses estão já conservados, né? Mas olha esse que asco desse... Que horror. Esse aqui é fruto de... Esse aí é mais fresco. Hã? Esse aí está mais fresco que aquele. Isso, esse aqui está sendo retirado, tá vendo? Ele não foi conservado ainda não. Esse aqui é um pulmão afresco. Esse aqui já está conservado, né? Já foi exposto ao formol. Esse aqui não é afresco, ainda não foi. Olha esse tecido, gente, que absurdo. Aqui é uma maquete, né, representando as diferenças. Mas claramente, né? Olha o acúmulo de partículas de carvão e de poluentes. Aqui é uma perda significativa de capacidade respiratória. Aqui num grau menos elevado. Então, essas partículas atraem células inflamatórias. A crófago, a metrófago, eles vêm pra cá pra vocitar essas partículas de carvão. Geram um processo inflamatório e a própria inflamação danifica os céus alveolares. Então, vai perder do alveolo. Até no final teve uma enfisema. Vocês vão ouvir na clínica, principalmente o pessoal da enfermagem, o termo DPOC. O que significa DPOC? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Não é uma doença diferente. O que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica? Uma DPOC. é uma doença que obstrui o fluxo de ar cronicamente. Dificulta cronicamente a respiração e afeta a árvore respiratória e as vias aéreas inferiores. Bronquite é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Enfisema é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Qual que é a diferença? A bronquite é meramente inflamatória. Inflama, desinflama. O enfisema não, gente. O enfisema a bronquite se eu tratar acabar com a inflamação meu pulmão volta 100%? Sim. E o enfisema ele volta, gente? Isso aqui volta a ser isso aqui? Não, porque a célula não vai ressuscitar. Não, destruir o septo alveolar acabou. O septo alveolar não regenera. Não forma um novo septo alveolar. Se ele estiver bem inflamado congestionado eu trato desinflamo descongestiono e ele volta ao normal. Agora, se ele foi destruído, não. O enfisema é destruição dos septos alveolares. Profite a inflamação dos septos alveolares. Então, o enfisema é uma doença muito mais grave e reversível. Então, olha, são entidades clínico-patológicas que têm em comum a obstrução crônica do fluxo aéreo, ou seja, a obstrução crônica do fluxo de ar para os alvéolos. De forma geral, elas são progressivas, embora parcialmente reversíveis e podem acompanhar a hiperreatividade das vias aéreas. O que é hiperreatividade? São pessoas que desenvolvem alergia, né? As vias aéreas respondem de forma muito intensa. É a asma. Nós vamos falar dela daqui a pouco. A bronquite pode causar estreitamento e obstrução das pequenas vias aéreas, enquanto que o epizema é responsável pela destruição dos septos alveolares e perda do recolhimento elástico pulmonar. Então, bronquite eu tenho destrução das pequenas vias aéreas e enfizema eu tenho destruição de septo alveolar. No caso, a fibrose não entra nesse distúrbio? Fibrose Fibrose pulmonar. Fibrose faz parte desse processo. Sempre que eu tenho um processo inflamatório o processo de sempre que eu tenho um processo inflamatório o processo inflamatório gera reparo. E o reparo vai acontecer muitas vezes por cicatrização. Na cicatrização eu troco o tecido original por um tecido fibroso. Então, a fibrose faz parte do processo de cicatrização. Então, quando eu formo fibrose num tecido é porque ele inflamou muitas vezes. Cada vez que ele tenta reparar o processo de reparo gera fibra gera colágeno gera elastina. Então, eu vou trocando o meu tecido original por um tecido fibroso. Certo. Abagismo, tá gente? Inclusive, fumo passivo é o principal fator de risco para doenças respiratórias obstrutivas crônicas. E o fumante normalmente vem cometido por ambas. Tanto pela bronquite quanto pelo enfisema. Oi? A fibrose cítica ela também é dessa mesma forma como você colocou as fibroses? Não, não. Fibrose cítica é uma doença diferente. Ela tem um componente autoimune que essas daqui não tem. então ela é uma doença inclusive herdada, né? Então de características distintas dessas. Mas também leva a dano dos pulmões. Mas não só dos pulmões do sistema digestivo também. Então ela parece com uma bronquite é um processo inflamatório das vias aéreas com produção de fibras excessivas com cicatrização excessiva da água respiratória de produção de fibra. Só que o componente de origem dela é genético. Ela é uma doença herdada. Então é diferente dessas daqui que são causadas por fatores ambientais né? Por ambiente e por poluição. Eu queria só alertar vocês para isso daqui ó fumo passivo. Vocês devem ter notado que os países do mundo todo têm ficado muito intolerantes com os fumantes. Primeiro tinha área para eles fumarem dentro dos restaurantes. Depois essas áreas foram extintas. Agora eles não podem mais fumar dentro dos restaurantes. Podia fumar em área aberta. Em alguns lugares já não pode. Em algumas cidades nem mesmo nos passeios públicos. Tem cidades onde o fumo está banido inclusive das áreas públicas. Então você vê cidades onde está proibido dentro dos bares as pessoas têm que ir lá para a rua e tem cidades que nem na rua. Por que tanta intolerância com o fumante? Porque o problema é que ele não faz mal só a ele. O fumo passivo diversos estudos já mostram que ele é tão tóxico quanto para o próprio fumante. Nós temos uma geração de pessoas que hoje estão adultas e que sofrem de doença pulmonar obstrutiva crônica enfisema e bronquite e nunca fumaram. Mas o que? São filhos de pais fumantes. Vocês são jovens e não lembram disso, mas fumar era chiquérrimo. Fumar era extremamente comum. Não sei se vocês já foram à Europa, mas na Europa o fumar é ainda extremamente comum para os europeus. E você já nota isso de cara quando você já vê eles sorrindo para o seu lado. Os dentes são pavorosos. Porque lá o ato de fumar ainda é bastante comum. No Brasil houve uma grande campanha de o cigarro ficando cada vez mais marginalizado. Hoje fumar é raro. A gente não vê mais tanta frequência. Mas eu queria alertar vocês. Conheço não, existem vários relatos na literatura, além de pessoas que a gente conhece mesmo, que chegam a desenvolver enfisema grave por conta de fumo passivo. Porque no passado, hoje não se faz mais isso. Hoje mesmo que o pai seja fumante, ele não fuma perto de um bebê. Mas no passado não se tinha essa percepção, gente. Era o pai e a mãe fumando e os filhos no meio, no sofá da sala. Então essas crianças cresciam inalando a fumaça do cigarro, a fumaça ambiente. Claro, a gente só descobriu o quanto mal isso poderia ter feito quando essas crianças cresceram. Então quando essa geração cresceu, na década de 90, 80, 90, 2000, a gente começou a ver todos os problemas que essa geração tinha, mesmo os que nunca fumaram ativamente, mas que eram fumantes passivos. Foi? Era sobre isso mesmo, sobre o fumante passivo. Então só de conviver com a pessoa fumante a gente pode desenvolver problemas tipo o efezema? Sim. Inclusive, de uma forma muito irônica, se você, por exemplo, for uma pessoa mais suscetível geneticamente, pode você desenvolver e o fumante não. Se geneticamente ele for mais resistente. Também tem uma questão de suscetibilidade genética. você conheceu com a pessoa que desenvolveu e eu achei que não era possível, então é possível. É totalmente possível, especialmente no passado. Hoje em dia, mesmo que a pessoa fome, a gente espera que ela tenha mínimo de processo que elas não fumam perto de criança. Mas no passado, nem era de maldade, aqui não se sabia. Então era comum que os pais fumarem dentro de casa com os filhos. Então essas crianças cresciam inalando fumaça. Até que, numa vida adulta, elas começaram a perceber danos respiratórios que não era esperado nelas, que não eram fumantes ativos. Professor? Oi? A bronquite também é passada geneticamente, não é? A bronquite tem, a bronquite pode ter um componente genético, especialmente se ela for alérgica, se ela for de natureza alérgica. Se ela for uma infecção viral, não, né? Porque vírus, qualquer um pode entrar em contato com eles. Agora, se ela for de natureza alérgica, muitas vezes essa alergia é herdada, tem um forte componente genético. Mas pode ser desenvolvida também por fatores ambientais, não necessariamente apenas genéticos. Minhas duas pelas tinham na infância, e aí o pediatra delas, um dia em consulta durante um crise muito forte da mais velha, ele traçou a árvore genealógica dela, com base nos meus relatos, e aí ele disse que possivelmente era genético e também por condição da minha mãe ser fumante, mas o contato da minha mãe com elas era muito pequeno. mas ele falou que também influenciava. Passou-se muito tempo, quanto mais foram crescendo, acabou, depois elas não têm crise, o hidrompídeo, mas não. É, isso é comum nessas doenças respiratórias, elas são muito intensas na infância e depois praticamente desaparecem, embora alguns podem acompanhar na vida adulta. É o caso da próxima, aqui da asma. A asma é comum em crianças, é o principal, caixa parafetada e muitas vezes ela vai desaparecendo na vida adulta. Mas tem indivíduos que podem permanecer asmáticos a vida toda. A gente até acompanhou aí na imprensa a Fernanda Yang, uma escritora brasileira famosa, teve uma crise asmática em um sítio, não conseguiu reverter a tempo, uma crise grave de asma, bloqueou a respiração dela e ela acabou falecendo. É óbito por conta de uma obstrução massiva do fluxo de ar. A asma, gente, ela é uma doença provocada porque o pulmão do asmático é muito sensível. Quando nós inalamos o ar, esse ar nunca vem puro, ele está sempre cheio de partículas, mas partículas que para nós que somos saudáveis não irritam os nossos pulmões. Só que o asmático tem um pulmão muito sensível a partículas que não são lesivas. É o caso, por exemplo, de grão de pólen. O ar está cheio de grão de pólen. O grão de pólen não faz mal a ninguém, desde que não seja asmático. Agora, um grão de pólen no pulmão do asmático, ele pode gerar uma reação inflamatória nos bronquios violenta, que a gente chama de bronquio espasmo. O que é isso? Esse é um bronquio normal, está vendo que tem uma ampla área para o fluxo de ar passar. No asmático, em resposta a essas substâncias que geram alergia a esses alérgios, o bronquio deles se contrai de forma muito violenta. Então, o espaço para o ar passar fica muito estreito, o que a gente chama de bronquio espasmo. E para piorar, esse bronquio inflama e enche de secreção. Então, qual é a chance de passar ar aqui? Nenhuma. Porque há uma forte contração da parede do bronquio. Então, não é uma simples bronco-constrição, é um bronco-espasmo. Ou seja, a parede do bronquio praticamente fecha e obstrui o fluxo de ar. E ainda enche de secreção por conta de uma reação inflamatória. Nesses casos, gente, o asmático não consegue respirar. E ele começa a apresentar os sinais típicos de uma crise asmática. Ele puxa o ar de forma muito desesperada e ele, inclusive, começa a emitir uns sons que parecem assovios. A gente chama de sibilos. Ele pode tossir e ele também tem uma forte crise de falta de ar, de dispineio. Tudo isso está sendo provocado por quê? Porque o bronco dele entrou em contato com uma substância não nociva, mas ele reagiu contra ela de uma forma muito violenta, como se fosse uma substância nociva, como se fosse uma bactéria, mas não era. Era apenas um grão de pólen, muco, um ácaro, e esse bronco contrai de forma intensa e obstrui o fluxo de ar. O asmático precisa urgentemente ser tratado com uma medicação que se chama broncodilatador. O que o broncodilatador faz? Ele reverte isso daqui, ó. O broncodilatador é uma substância semelhante à adrenalina. Então ele faz esse bronco fechado, contraído, voltar a ficar relaxado. E o asmático volta a respirar. Como esse estado aqui pode matar o asmático, ele tem que andar durante toda a vida dele com uma bombinha contendo esse broncodilatador. essa substância semelhante à adrenalina. Nós vamos falar dela lá na farmacologia. Essa substância é importante para esse bronco e ele conseguir voltar a respirar. Então o asmático afirmaliano possivelmente não estava com o broncodilatador. Adulta já, talvez as crises de asma vão ficando muito raras e a pessoa simplesmente abandona a prática de andar com o broncodilatador para baixo e para cima. mas o asmático tem que andar. Ele precisa disso daqui para abrir o bronquio e voltar a respirar. Oi? O salbutamol age desse jeito aí? Salbutamol é o agonista da adrenalina que eu estou me referindo. Salbutamol, salmeterol, formuterol, fenoterol são substâncias semelhantes a... que agem de forma semelhante à adrenalina e a noradrenalina e que promovem a dilatação dos pulmões. Então, o famoso berotec que a gente faz quando está tendo crise asmática, né? Berotec mais aproveite, a gente vai para o hospital e faz a nebulização. O berotec é o nome de marca, né? Mas é o fenoterol é um broncodilatador. Ele pega o bronco desse jeito aqui fechado e dilata. Abre ele e diminui a espectoração ainda por cima para que o ar volte a fluir. O efeito aqui é quase mágico, né? Esse aqui é um dos momentos que a farmacologia parece mágica. Um dos momentos, né? A pessoa está deszufocando, aquele desespero total. Você vem com o aspersor, aplica uma dose e ela inala em questão de segundos que ela já voltou a respirar normalmente. Esse bronco estava assim, volta a ficar assim, dilatado. Esse quadro aqui, status asmáticos, é um quadro onde a bronco constrição é tão intensa que fecha completamente o fluxo de ar e a pessoa vai morrer por falência respiratória, falta de ar, vai ter uma parada cardíaca na sequência. Então, o status asmático é um quadro de bronco espasmo tão intenso que pode levar à morte. O pulmão do asmático, gente, é tão sensível, mas tão sensível que os broncos deles podem se fechar simplesmente por conta de uma mudança de temperatura do ar. Ele sai de uma região de ar quente e vem para uma de ar frio. O ar frio, gelado, a hora que entra nos pulmões, pode provocar um bronco espasmo. Quem tem figas mágicas tem que ficar de olho porque o próprio exercício físico, criança não fica quieta, tá ali brincando com os amiguinhos, um exercício físico muito intenso pode provocar o bronco espasmo. Então, por isso que o Minha Criança Asmática tem que ser ensinada como usar e tem que estar o tempo todo com um bronco dilatador à disposição para fazer a reversão do bronco espasmo caso necessário. Se não estiver resolvendo adequadamente, tem que partir do hospital com essa criança, para lá fazer uma aplicação de uma dose mais alta ou de um bronco dilatador mais potente, de ação mais longa. Tem componente genético também, professor? Tem componente genético. É muito raro, gente, uma doença, especialmente doenças de punho alérgico, que não tem um componente genético. Então, tem sim um componente genético, é herdada, só que a asma está tendo uma grande novidade agora no mundo. Sempre foi uma doença de criança. para que agora o número de casos em adultos está crescendo muito. Adultos relatando crises asmáticas. A gente ainda não sabe por quê, mas certamente por conta da poluição atmosférica, pode ser um dos motivos. Mas nós estamos tendo um relato cada vez maior de um número de asmáticos adultos ou relatando asma na idade adulta, o que era pouco comum no passado. A asma se torna perigosa porque entre uma crise e outra a pessoa está perfeitamente saudável. Só que de repente ela pode ter um quadro de parada respiratória porque ela não consegue respirar se ela tiver um ataque asmático muito disseminado, muito intenso. O que a gente chama de status asmático. Então, é por isso que mesmo quando ela está bem, 100%, entre uma crise e outra, ela deve ter à mão ali um bronco dilatador. Caso ela tenha um espasmo brônquico, ela consiga reverter. No desenho que eu mostrei para vocês, que eu fiz pedir para vocês fazerem, eu mostro bem isso. Quais são os sintomas da asma? O sibilos é uma espécie de assovio, um barulho agudo que o asmático faz quando ele tenta puxar o ar com muita força, só que o ar não chega aqui no alvéolo, porque esse caminho aqui está fechado. Fechado pelo bronco espasmo e fechado pelo excesso de secreção aqui dentro. Então, é normal um pulmão inflamar em resposta a substâncias irritantes? É, desde que elas sejam tóxicas, desde que sejam um vírus, é normal o pulmão inflamar. A questão, o problema do asmático é esse cara aqui, mastócito. O problema genético está nesse cara. O mastócito é uma célula do sistema imunológico, só que o mastócito do asmático, do pulmão do asmático, ele é hipersensível. ele inicia o processo inflamatório porque quando ele entra em contato com alérgimos, são normalmente proteínas exógenas, ou seja, proteínas de outros organismos, como os pólenes, são proteínas de plantas, os esporos, que são, que tem proteínas de fungos, os ácaros, que tem proteínas de atrópodes, o próprio ar frio, o exercício físico intenso. Pode fazer esse mastócito do alérgico, do asmático, desde o degranular. O que é essa degranulação? É quando o mastócito libera citocinas e aí ele atrai para o tecido pulmonar dois tipos de células que vêm do sangue, o eosinófilo e os linfócitos. Essas células começam a migrar do sangue do tecido pulmonar. O que elas vão formar aqui no tecido pulmonar, gente? Um infiltrado inflamatório. lembra da inflamação? As células migram do sangue para o tecido para iniciar um processo inflamatório? Só que, gente, esse pulmão inflamação deve surgir quando o tecido sofre o quê? Qual o tecido deve inflamar? Como é que é o tecido do pulmão, né? Não, assim, um tecido para inflamar. O que tem que acontecer com ele? Substâncias tóxicas que não fazem... Sofreu uma lesão? Não, teve uma voz masculina aí que falou assim. Sofreu uma lesão. Tem que sofrer uma lesão. Não faz sentido um tecido inflamar se ele não sofreu lesão tecidual. Lesão tecidual, né, ó. Vamos aí, deixa eu... Ó, lá no comecinho, ó. Agressão, lesão tecidual para gerar inflamação. O que que está acontecendo de errado, então, nesse pulmão do asmático que está inflamando? Por que que essa inflamação é patológica? Porque ele está identificando o próprio, no caso, o próprio mastócito, que é parte do sistema imunológico, ele está identificando ele como agressor. Não, o mastócito, ele está... Por que que é o problema? Esse mastócito hipersensível, ele libera citocinas, chama para o pulmão eosinófilos e linfócitos, que vão gerar um infiltrado inflamatório no pulmão e ele começa uma inflamação. Mas houve lesão, gente? Pólen lesiona o pulmão de alguém? Não. Ar frio lesiona o pulmão de alguém? Exercício físico lesiona o pulmão de alguém? Não. O que que é o problema da asma? É um processo inflamatório? É, mas cadê a lesão? Não houve. Por que que inflamou, então? Porque esse mastócito, quando os receptores deles, que são imunoglobulinas e IGEs, né? Quando os receptores dos mastócitos se ligam em proteínas estranhas, como pedaços de ácaros, pedaços de esporos, pólen, esse mastócito degranula, libera citocinas, bradicinina, estamina, inicia uma inflamação no pulmão, chama para o pulmão eosinófilos e linfócitos, e aqui há um grande problema, porque eles vão produzir prostaglandinas, prostacitlinas, só que produzem esse cara aqui também, ó, leucotrienos. Qual é o problema dessas células de defesa produzirem leucotrienos? Quando elas chegam no pulmão, para gerar o processo inflamatório, elas produzem essas três substâncias, PGE, PGI e os leucotrienos. A questão é que os leucotrienos são potentes broncoconstritores e aumentam a secreção mucosa. Então, o que está acontecendo? O brônquio que estava normal passando ar, agora ele fica contraído e cheio de secreção. Culpa de quem? Dos leucotrienos. E por que tem que o leucotrieno sendo produzido no pulmão? Porque os inófilos e os linfócitos migraram para o pulmão e iniciaram um processo inflamatório. O que essas duas células vieram fazer aqui, vindas do sangue? Ora, elas foram chamadas. Chamadas por quem? Por quem? Por quem? Pelo mastócito. Pelo mastócito. E por que esse mastócito chamou elas? Houve lesão no pulmão? Não, porque ele identificou, no caso, essas substâncias que não fazem mal como agressores. Como patogênicas. Por quê? Porque ele é um mastócito hiperresponsivo. Ah, professor, qual que é o problema desse mastócito? O genético. Ele tem mutações genéticas que torna ele exageradamente responsivo. O mastócito está aqui para fazer exatamente isso, para liberar citocinas e iniciar um processo inflamatório? Sim. Mas quando a agressão de fato existe, quando há uma lesão de fato no pulmão, quando há bactérias, quando há uma infecção, de fato ele deve degranular e chamar reforços. O papel dele é esse mesmo. O problema é que no asmático ele faz isso por qualquer coisa. então ele inicia processos inflamatórios que não deveriam acontecer. E o processo inflamatório tem liberação de leucotienos. Leucotieno provoca broncoespasmo, fechando o bronco e aumentando a secreção de muco. Com isso, o fluxo de ar ficou obstruído. Pode levar à morte? Pode. Professor, esse hipótócito então hiperresponsivo, ele não poderia entrar em apoptose, não? no apoptose, já que ele teve, sofreu uma mutação e tal, deficiente, ele não entra em apoptose. Não, não, são leves mutações genéticas. A célula entra em apoptose após sofrer mutações muito intensas no seu DNA, que é o caso da célula neoplásica, que deveria ter entrado em apoptose e não entrou. Então tem que ter mutações muito intensas no material genético para que ele entrasse em apoptose. Aqui são mutações pontuais que fazem com que ele fique muito sensível aos alérgenos respondendo a qualquer coisa. Então você senta embaixo de uma árvore florida de um IP e fica ali tirando fotos planíssimo. Um asmático ele senta e começa a sufocar. Por quê? Porque os mastócitos dele, as IgE's se ligam nos grãos de pólen, degranulam, atraem para o pulmão linfócitos e eosinópolos, por isso que a gente diz que a asma é um quadro de hiperresponsividade, é uma doença crônica, alérgica, que envolve hiperresponsividade. De quem? Umas doces. Umas doces. Gerando um infiltrado inflamatório eosinofílico, por quê? Tem eosinófilos vindo para o pulmão e também linfocítico, porque tem linfócitos vindo para o pulmão. Então o pulmão fica cheio de eosinófilos e linfócitos. Precisava dessas células de defesa migrarem do sangue para o pulmão? Não, gente, isso só deveria acontecer se uma infecção estivesse acontecendo no pulmão. A única justificativa para linfócitos e eosinófilos virem para o pulmão é para combater uma infecção. Numa pneumonia, ok. Preciso mesmo que linfócitos e outras células de defesa venham para o pulmão para ajudar a combater as bactérias, os vírus ou os fungos que estão provocando a pneumonia. Agora, num quadro asmático, essas células estarem aqui completamente sem sentido. Então ela gera um intenso processo inflamatório que não tem razão de ser. Ele aconteceu por engano. Ele aconteceu por conta de um mastócito hiperresponsivo. Foi? Nesse caso, um mastócito que é hiperresponsivo, em caso de outras patologias, no caso mesmo sendo tóxica, ele funciona perfeitamente como um mastócito que não é hiperresponsivo e, além disso, esse mastócito, ele tem uma certa sensibilidade para outros tipos de patologias, no caso, tóxicas ou não? Como assim, tóxicas? Porque, por exemplo, ele identifica o pólen, identifica outras substâncias como sendo tóxicas a eles quando não é, né, quando não é. Aí, nesse caso, temos substâncias tóxicas, por exemplo, presente em outros tipos de fumaça, por exemplo, o cigarro, ele sofre, vamos dizer assim, um dano na função dele, porque aí, no caso, quando entra uma substância tóxica, ele deve realmente fazer essa sinalização, certo? Ou ele funciona perfeitamente? Não, não, ele é desregulado. Ele responde de uma forma exagerada. Então, mesmo quando a substância não precisa causar o problema, ele desgranula. quando ela é uma substância que, de fato, é perigosa, ele vai degranular da mesma forma. Mas, aí, nesse caso, ele precisava mesmo degranular, então, não tem problema nenhum. Porque quando a substância é agressiva, ele tem mesmo que iniciar um processo inflamatório, quando for, por exemplo, uma partícula bacteriana. Agora, quando forem substâncias inofensivas, é que ele não devia fazer isso. Eu entendi, mas isso não altera na função dele enquanto as outras substâncias tóxicas, certo? É, se forem, por exemplo, uma partícula bacteriana, uma toxina bacteriana, essa é tóxica, essa deve realmente ser combatida e deve atrair células de defesa para ajudar a combater essa bactéria. Ele responde normalmente a essa toxina bacteriana. e os fármacos, por exemplo, a imunoglobulina, né? Hoje já se tem vários fármacos que tratam, por exemplo, no caso da mãe, quando faz o uso do anti-D, por exemplo, né? Será que nunca se pensou em fazer um, desenvolver um fármaco que atuasse lá no início do processo, então, tratando esse mastócito com relação à hipersensibilidade dele? Já existe, já existe. Lá em farmacologia vocês vão ver que já existe. Se você quiser estudar sobre ele depois, Renato, ele se chama o malizumabe. É um anticorpo monoclonal. Tem paciente ainda, professor? Tem, mas custa quase 3 mil reais uma ampola e você precisa usar duas por mês. Então, é um tratamento que custa aí em torno de 5 mil reais, 4 a 5 mil reais meses. Então, não é fácil de, não é acessível. Então, por isso que as pessoas vão ter muito contato com ele. Mas, para as classes altas, o malizumabe, tá? É um, um anticorpo que bloqueia essa resposta do mastócito, mas já existe. É, como lia? Professor, por exemplo, ele só reage diante de substâncias, né? Nesse caso aí, mais sensível até as que não são tóxicas. Mas, quando se diz, ah, o Flamengo ficou tão nervoso que teve uma crise asmática, isso é possível? É mito? Olha, como ela, a crise asmática pode acontecer até pelo exercício, pelo ar frio, uma descarga colinérgica poderia provocar gronco espasmo, mas uma descarga adrenérgica, não. Liberação de adrenalina no corpo, se ele ficasse testado, por exemplo, a adrenalina é broncodilatadora, ela ajuda na asma. Então, não me lembro de crises nervosas provocando a asma, não. Mas, como o sistema nervoso central controla tudo, não acho nada impossível, não. Tá? Mas não me lembro de ver uma associação clara disso, não. De crise asmática sendo provocada por quadros de distúrbios neurológicos, né? É possível, é. As próprias crises de ansiedade geram sensação de sufocamento. Então, será que uma crise nervosa não poderia provocar a bronco espasmo? Acho possível, acho bem possível, mas não tenho certeza se existe uma relação comprovada entre uma coisa e outra, não. Mas a própria síndrome do pânico envolve uma sensação de sufocamento, muitas vezes falsa, psicológica, mas será que isso não poderia induzir bronco espasmo? Talvez. As pneumonia, gente. Pneumonia é a infecção da árvore respiratória, tá? Infecção, o nome já diz, Dos pulmões. Então, se os meus pulmões estão infectados, isso há uma pneumonia. O que é o problema? Todo parasita, quando ele infecta um tecido, ele libera substâncias tóxicas para o tecido, então ele vai gerando necrose no tecido. Igual uma bactéria, quando parasita a nossa garganta, ela necrosa a mucosa da nossa garganta, então a gente olha, tá cheio de placas de pus, de tecido podre, um parasita faz isso nos nossos órgãos internos também, então o risco de uma pneumonia é esse. O parasita vai liberando substâncias nocivas que danificam as células do tecido e a própria reação imunológica contra aquele parasita pode ajudar a danificar ainda mais o tecido. É o que acontece com a COVID hoje, né? O SARS-CoV-2 ele entra na célula pulmonar, só que o nosso sistema imunológico ataca de forma tão violenta as células infectadas que ele danifica o próprio tecido pulmonar, ele vai destruindo a árvore respiratória até o indivíduo ter uma falência pulmonar e falecer. Então, as infecções precisam ser tratadas porque enquanto o patógeno está crescendo dentro da árvore respiratória, ele está prejudicando de duas formas a estrutura do tecido. Primeiro que ele libera substâncias que danificam as estruturas, as células, os vasos sanguíneos, normalmente são proteases, são ácidos que o próprio patógeno produz que danificam a estrutura tecidual. Para piorar, o sistema imunológico vem e ao atacar as células infectadas, ele provoca necrose em uma grande área do tecido. Então, eu vou perdendo o tecido, vou tendo abscessos, morte de tecido, necrose, apodrecimento do tecido. Isso vai provocando perda de capacidade aqui no caso respiratória. Então, nas pneumonia, são uma infecção dos pulmões. Nas pneumonia, os bronquíolos respiratórios e os alvéolos são preenchidos por exudato inflamatório. Então, aqui, o líquido é turbo, cheio de proteínas, contaminado por micro-organismos. A troca gasosa fica prejudicada, a gente vê isso na COVID, né? À medida que o vírus vai infectando as células pulmonares, essas células começam a morrer. O nosso sistema imunológico vai e mata mais células ainda que estão infectadas. Então, a capacidade respiratória vai diminuindo. Então, o indivíduo vai tendo dificuldade de trocar ar, né? Vai tendo dificuldade de fazer a troca gasosa, ele vai sufocando. Vai ficando mais difícil respirar. E pode gerar uma insuficiência respiratória aguda, grave e, muitas vezes, fatal. Dependendo do quão violenta for a infecção, pode haver até um abscesso, né? o apodrecimento de uma parte do tecido pulmonar. Abscessos podem acontecer em qualquer tecido, infectado por uma bactéria. Bactéria, por um patógeno, né? E aí, o que eu queria abrir a cabeça de vocês em relação a isso. Pneumonias são normalmente bacterianas, mas podem ser virais? Podem. A gripe aviária é uma pneumonia viral. O vírus influenza causa pneumonias virais. O vírus SARS-CoV-2 está provocando o que nós inicialmente achávamos que era apenas uma pneumonia, né? Hoje a gente sabe que o SARS-CoV-2 é uma doença sistêmica. altera a coagulação sanguínea, afeta outros órgãos do corpo que não apenas os pulmões, então ele é mais que uma pneumonia. Mas ele é principalmente uma pneumonia. Fungos também podem provocar inflamação pulmonar, uma pneumonia, uma infecção? Podem. Especialmente em pessoas imunossuprimidas. E até vermes, gente. Curiosamente, um tipo de verme que a gente chama de lombriga, que é o Ascaris lumbricoides, uma das fases do Ascaris, ele cresce dentro dos pulmões, podendo provocar uma pneumonia provocada por verme, bem comum, mas é clássico isso. Muitos dos vermes na fase ainda jovem, eles sobem pela traqueia e são engolidos e vão crescer e viver como vermes adultos no nosso intestino. Nessa subida deles para a traqueia, alguns erram o caminho. Em vez de serem engolidos, eles acabam saindo pela boca e pelo nariz. Então, quem tem parasitose com Ascaris, acaba ter esse evento bem desagradável de cuspir no verme ou do Ascaris sair pelo nariz, porque ele cresce quando jovem nos pulmões. Aí ele sobe pela traqueia e é engolido sem a gente nem perceber. Só que alguns erram o caminho e acabam saindo junto com a tosse ou até mesmo pelo nariz. Isso é mais comum em regiões de pobreza, onde as Ascaridias, a doença provocada pelo Ascaris fica bem grave, sem tratamento. Regiões pobres, com pouco acesso à medicação, a serviço de saúde. Tuberculose, gente, é uma pneumonia bacteriana. Uma pneumonia provocada por uma bactéria, o Mycobacterium tuberculosis. Por que ela tem um nome diferente? Fica parecendo que é uma doença diferente das demais pneumonia. É porque ela é muito antiga. Talvez tenha sido a primeira pneumonia conhecida e nomeada. Então, a gente vai achar aí múmias egípcias, múmias aspecas, que vai se analisar a causa da morte da múmia e eles percebem que foi tuberculose. Então, é uma doença muito antiga. Foi batizada há muito tempo. Mas tuberculose nada mais é do que uma grave infecção dos pulmões provocada por uma bactéria. Mas cuidado, vírus, fungos e vermes também podem provocar pneumonia. Por isso, diante de um quadro de pneumonia, uma das minhas principais preocupações é coletar o escarro, tentar identificar quem é que está causando. É bactéria? É vírus? É fungo? É vermes? Quem é o causador? Porque o tratamento é diferente, tá? Medicamento que mata verbe não mata fungo, quem mata fungo não mata vírus, quem mata vírus não mata bactéria. E bactéria, eu tenho que descobrir o tipo. E medicamento que mata micobactéria não necessariamente mata outros tipos de bactérias, como grãs positivas e grãs negativas. Então, aqui, diante de uma infecção, a minha primeira preocupação é quem é o agente causador? Porque essa informação vai nortear o tratamento. Que medicação eu vou usar? Anti-eumíntico, antifúngico, antiviral ou antibacterial? São medicações diferentes. Oi, não ouvi. Que tipo de exame? Como que é possível descobrir essa? O que é? Coleta o material, a secreção, e manda para um laboratório de patologia. Lá tem vários exame microbiológicos que podem ser feitos. Alguns, inclusive, ao microscópio. Posso olhar no microscópio, fazer uma coloração, olhar no microscópio para ver que tipo de célula eu verifico ali. Mas também posso fazer cultura. Posso pôr esse micro-organismo para crescer, aumentar a quantidade dele para eu conseguir tentar identificar a espécie. Normalmente, eu olho no microscópio ou apenas pelas características visuais da espécie eu já consigo identificar. Mas ao microscópio, por exemplo, uma bactéria e um fungo são completamente diferentes. Então, um bom microbiologista consegue diferenciar isso. Ele pode ser um biólogo, pode ser um farmacêutico, pode ser um biomédico. Normalmente, um farmacêutico ou um biomédico. Médicos e biólogos trabalham bastante nessa área. Mas é coleta do escarro. Ele vai estar contaminado e você analisa o que parasita está provocando aquela pneumonia. por fim, gente, um quadro raro, mas terrível, que é a hipertensão pulmonar. O fluxo sanguíneo nos pulmões, claro, como qualquer parte do corpo, a pressão dentro das artérias. A pressão arterial esperada para um pulmão saudável é de 14, mais ou menos, 3 milímetros de mercúrio. E essa pressão no pulmão passa de 25 milímetros de mercúrio quando eu estou em repouso, já é um sinal de que eu estou com hipertensão pulmonar. Então, quando eu consigo verificar uma pressão pulmonar superior a 25 milímetros de mercúrio, eu já posso ter um indivíduo candidato a ter a hipertensão pulmonar. Ela pode ser provocada como consequência de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, como, por exemplo, asma, enfizema e bronquite, como consequência de insuficiência cardíaca à esquerda, medicamentos anorexígenos, inclusive foram retirados do mercado brasileiro pela Anvisa porque provocavam hipertensão pulmonar, promovem alto risco de hipertensão pulmonar, foram retirados do mercado brasileiro, Antepramona, o Tempreporex e o Mazindol. Mas, Brasil é Brasil, né, Brasil não é um país sério. Apesar da Anvisa ter retirado os medicamentos do mercado, ela, que é a agência de vigilância sanitária do país, que tem um corpo técnico para analisar isso, falou, esses medicamentos não são seguros, tirou do mercado. Por pressão comercial, especialmente dos laboratórios das farmácias de manipulação, o atual presidente da Câmara, esqueci o nome dele agora, não sei se ele fala, Maia, o atual presidente da Câmara dos deputados entrou com uma medida para retornar eles ao Brasil. E aí, votou, como ele é presidente da Câmara, aproveitou da sua influência para votar a volta desses medicamentos. Voltaram. A Anvisa tentou gerar várias restrições para o uso dele, porque o receio da Anvisa é que as pessoas voltem a usar esses medicamentos anorexismos de forma abusiva para emagrecer e desenvolvam a hipertensão pulmonar. A trombomibolia pulmonar também pode provocar isso, além de causas hereditárias e desconhecidas. O que eu faço quando eu tenho hipertensão pulmonar? A capacidade respiratória vai ficar cada vez mais limitada. Então, eu posso usar vasodilatadores pulmonares e, quando for insuficiente, transplante pulmonar, porque ela é uma doença progressiva e irreversível. Então, se os vasodilatadores para reduzir essa pressão no pulmão não funcionar, o jeito é transplantar o pulmão. Uma cirurgia bastante difícil. Por que hipertensão pulmonar é um diagnóstico pesado? Porque os pacientes vão reclamar de uma incapacidade respiratória progressiva, uma falta de ar que só piora, hipertrofia ventricular direita compensatória, então, o lado direito do cérebro, do cérebro, do coração, vai hipertrofiar, tentando mandar mais sangue para esse pulmão, porque ele vai ter dificuldade de mandar sangue para esse pulmão. E a má notícia, gente, aqui em 80% dos casos, a pessoa que recebe diagnóstico de hipertensão pulmonar vai ocorrer o óbito entre 2 e 5 anos após o diagnóstico. Então, de cada 10 pessoas que recebem o diagnóstico de hipertensão pulmonar, 8 estarão mortas entre 2 e 5 anos depois do diagnóstico. Então, não tem tratamento, é progressivo, a pressão vai subindo cada vez mais, a dificuldade respiratória aumenta até que a pessoa entre em falência respiratória e morre. Então, é uma doença de progressão muito rápida, nós ainda não entendemos ela muito bem, não é fácil de controlá-la e a única cura, né, que teria para ela entre aspas seria um transplante tipo um mão, né, que é um transplante aí difícil de ser feito, não é qualquer hospital que faz no Brasil, há um tempo atrás era só no Rio Grande do Sul, hoje existem outros hospitais que fazem, mas é muito limitado, tem estados inteiros ou regiões inteiras onde não se trata o transplante pulmonar. Muitas vezes, a gente envolve um transplante duplo de coração e pulmão. Quem sobrevive a isso, tem que ganhar aí uma medalhinha porque é alguém bastante resistente. Dúvidas, gente, em relação à hipertensão pulmonar? Professor, nesse caso, então, até um tempo atrás o senhor estava falando que era mais comum essas crises em crianças, pode ser alguma influência, como o senhor falou, de aumento nessa, no ambiente com poluições que degradam, coisas que têm levado esse tipo de patologia como asma, por exemplo, nessas pessoas mais velhas? Crise de quê? De hipertensão pulmonar? Não, não, da asma, por exemplo, no caso, por substância tóxica. Ah, não, o fato dela estar ressurgindo em adultos está sendo estudado. A gente não sabe ainda por que ela está surgindo em adultos, não. mas, assim, está ficando cada vez mais grave. As infecções asmáticas estão cada vez mais comuns. Gente, distúrbios gastrointestinais, eu vou gravar uma aulinha para vocês, falando de diarreia, constipação, doença astroféptica, mas não vai cair na prova. Vou deixar essa aula para vocês assistirem na semana de vista. Essas doenças gastrointestinais são mais simples. Alergias alimentares, intestino irritável, intolerância alimentar, apendicite, doenças astrofépticas, constipação... Professor! Oi! Até cheio de novo que a minha internet cortou aqui. Por favor. Essa aula de estudos cardiovasculares eu vou deixar disponível para vocês na semana de vista. Para vocês assistirem, tá? Distúrbio cardiovascular não cai na prova. Tem aí na apostila de vocês, mas não cai na prova. Eu vou gravar a aula, vou mandar o desenho. Quem quiser depois completar a sua apostila para consulta no futuro, completa, mas não vai ser cobrado na apostila e nem na prova. O que vai cair na prova? Eu ainda não dei e vou gravar a aula para vocês. Distúrbios mentais. Então, eu vou gravar uma aula para vocês de transtorno do medo, agora à noite, transtornos do humor, transtornos do pensamento, demências, transtorno do medo é ansiedade, transtorno do humor é depressão, transtorno do pensamento é esquizofrenia, demências, teste de atenção e hiperatividade e epilepsias. Vou dar uma noção geral para vocês de distúrbios mentais e essa matéria cai na prova. Eu não vou dar desenho dela, tá? Não tem desenho não, são só os slides mesmo. Vou falar de distúrbios do medo, medo, ansiedade, depressão, deixa eu ver aqui, transtorno do humor, depressão, o distúrbio maníaco depressivo, que era um tipo de depressão, não é mais, agora é uma doença isolada, a bipolaridade, os estudos do pensamento, a esquizofrenia, para vocês entenderem o que que é, aqui é uma ruptura completa com a realidade, o transtorno de déficit de atenção, as duas doenças degenerativas, né? As duas demências, o Alzheimer e o Parkinson e a epilepsia. Os quadros epiléticos que vocês vão ver que nem sempre a gente fala em epilepsia, você já imagina uma pessoa se debatendo no chão, né? Vocês vão ver que existem crises epiléticas que não geram esse, essa crise tônico-clônica característica, que é essa pessoa se debatendo, com a boca salivando, né? Saindo de uma escuma, isso é uma epilepsia clássica. Mas existem crises de ausência, que são apenas um apagão da pessoa. São estudos muito importantes que vocês precisam conhecer, especialmente depressão e ansiedade, tá? A depressão, se não ver na aula, ela já se tornou a doença mais incapacitante do mundo. Ou seja, o principal motivo das pessoas pedirem afastamento de emprego no mundo hoje, é depressão. Então, ela é hoje, talvez, a principal patologia do mundo. Então, tem que entender bem depressão, que são profissionais da saúde, vão ligar muito com isso. E, no caso, a apostila também dessa parte continua normal? Continua normal, vou gravar a aula para vocês hoje. Só distúrbio gastrointestinal que não, que vai ser após a prova. certinho, gente, dúvidas? aí, sua prova vai ser semana que vem mesmo, né, Bruce? Na quinta. É, vou pedir para vocês deixarem para fazer na quinta-feira, que eu vou gravar também, agora, para deixar disponível para vocês no final de semana, um vídeo comentando as questões do estudo dirigido. Então, eu quero primeiro que vocês assistam o vídeo com eu comentando as questões do estudo dirigido, completem o estudo dirigido, e aí, é, só depois vai pela prova. Tá? O último desenho foi esse, Luciana, de asma, sistema nervoso não tem desenho, só os slides mesmo. E aí, não tem desenho